Seja bem-vindo ao mundo marcial, Shoe Liefut Kung Fu é um método de combate e um dos estilos de Kung Fu mais praticados atualmente dentro e fora da China. É conhecida por sua velocidade e potência, seus movimentos circulares suaves do corpo e trabalho flexível. Shoe Liefut combina as técnicas de mão características dos estilos do Sul com os chutes versáteis e fortes dos sistemas do Norte. Ele enfatiza o uso inteligente da força e a combinação da força externa com a força interna. Se você não sabe o que são artes marciais chinesas Sul e Norte e recomendo assistir o vídeo Origens das Artes Marciais Chinesas ou Kung Fu, vou deixar o link no final do vídeo. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Shoe Liefut foi fundado em 1836 por Shen Yong, um conhecido e artista marcial altamente qualificado daquele período. Também conhecido como Jin Ying, nasceu em 23 de agosto de 1806, na aldeia no distrito de San Voe na província de Gangi Dong. Sua carreira em artes marciais começou aos 7 anos, quando ele foi morar com seu tio, Shen Yuen Wo. Shen Yuen Wo era um famoso artista marcial do Templo Shaolin de Fujian, China. De Shen Yuen Wo, Shen Yong aprendeu a arte do Kung Fu do sul de Shaolin e tornou-se assim proficiente em que aos 15 anos ele poderia derrotar qualquer desafiante de aldeias próximas. Quando chegou ao 17º ano, Shen Yuen estava pronto para assimilar mais habilidades marciais. Então Shen Yuen Wo levou-o a Li Aosan, o colega sênior de Yuen Wo do Templo Shaolin do sul. Shen Yuen passou os próximos 4 anos aperfeiçoando seu Kung Fu sob o olhar cuidadoso de Li Aosan. Nos 10 anos seguintes, ele já havia atingido um nível de Kung Fu muito alto, mas seu mestre monge não queria mais ensinar artes marciais. Ele queria apenas ser deixado sozinho para cultivar o budismo. Percebendo que alcançando seu maior potencial em Kung Fu significava encontrar outro monge e se tornar seu discípulo, Shen Yuen partiu na longa caminhada até a montanha do Norte Lao Fu. Shoe Fu que era um monge budista cuja cabeça havia sido seriamente queimada quando fez seus votos budistas e curado com cicatrizes feias. Isso deu a ele o apelido monge com cabeça ferida. Armado com esse conhecimento, Shen Yuen procurou qualquer pessoa na montanha Lao Fu que pudesse ajudá-lo a encontrar Shoe Fu. Finalmente, ele localizou o monge e entregou-lhe uma carta de recomendação de Li Aosan. Depois de esperar pacientemente para ser aceito como Shoe discípulo de Fu, ele ficou surpreso quando Shoe Fu o recusou. Depois de muito implorando por Shen Yuen, Shoe Fu concordou em aceitar o jovem como um estudante, mas apenas para estudar budismo. Então, Shen Yuen estudou budismo por muitas horas por dia com o monge da cabeça cicatrizada e praticando suas artes marciais sozinho até a noite. Mas depois de muita insistência o monge acabou aceitando ele como discípulo. Ele passou oito anos treinando com Shoe Fu que aprendendo tanto o caminho do budismo quanto o caminho das artes marciais. Quando ele tinha 29 anos, Shen Yuen deixou o monge e voltou para a aldeia do Rei Mu, onde passou os próximos dois anos revisando e refinando tudo o que ele aprendeu com Shoe Fu. Shen Yuen agora desenvolveu um novo sistema de Kung Fu. Em 1836, ele estabeleceu formalmente o sistema Shoe Li Fu, nomeando-o em homenagem a dois de seus professores, Shoe Fu que li Aosan e usou a palavra Fu, que significa budo em chinês, para homenagear seu tio, Shen Yuen Wu, e as raízes Shaolin do novo sistema. Shen Yuen montou uma escola de artes marciais no templo da família local de sua aldeia para ensinar o novo sistema. À medida que sua reputação se espalhava, centenas de pessoas de perto da aldeia vieram aprender Shoe Li Fu. Logo após Shen Yuen estabeleceu sua nova escola, as guerras do Wop eclodiram na China. Como muitos outros chineses leais, Shen Yuen se juntou ao exército em cantão para lutar contra os invasores britânicos. Após a derrota da China em 1842, ele voltou para casa para sua família. Corrupção política de dentro do Xing controlado pela Manchúria dinastia contribuiu para a derrota da China. Entre 1847 e 1850 muitos líderes chineses formaram sociedades secretas para combater as forças do mal do Xing. Sob a liderança de Hong Xiu Kuan, a tria de rebelião eclodiu contra as forças imperiais em Guangxi. Uns rebeldes derrotaram as tropas do governo em 1850 e pelos próximas duas décadas o reino Taiping de Tiongogo, governou a China. Durante a rebelião, os seguidores de Shen Yuen pediram que ele se juntasse à revolta. No entanto, ele era um budista devoto e evitava o caminho da violência. Mas, ele continuou a treinar seus seguidores, caso precisassem a usar o Shoe Li Fu contra os governantes corruptos de Xing. Quando o exército imperial procurou recrutar homens de sua área para lutar contra as forças rebeldes, Shen Yuen deixou sua casa no rei Mu com a esposa e dois filhos. Finalmente forçado pelos combates desnecessários e destruição para participar ativamente, ele criou muitas escolas de Shoe Li Fu no sul da China para espalhar ideias revolucionárias contra os Manchús. Ele deu a seus seguidores um sinal especial para o futuro reuniões no campo de batalha, quem pertencia ao sistema Shoe Li Fu Grit Vak ao empurrar com uma mão de garra de tigre. Dica ao chutar Yaka ao bater com o punho ou a palma da mão ao atacar com Tso Pshui e Tsang Jiu Giyok pelos ataques de garça. Estes são os cinco sons originais de Shoe Li Fu. Quando Taiping Tiongogo sucumbiu em 1864, Shen Yuen saiu da China. Aos 59 anos, tornou-se professor de artes marciais para a família Shen no exterior. Ele ficou no exterior por quatro anos e depois voltou para casa no Hei Mui, onde pôde ver seu próprio sistema de Kung Fu ganhar uma tremenda popularidade em todo o sul da China. Em 1875, aos 69 anos, Shen Yuen morreu. Ele foi enterrado em sua amada vila do Hei Mui. Mas sua memória vive, perpetuado no sistema Kung Fu que ele estabeleceu, características das técnicas do Shoe Li Fu. Shoe Li Fu, como dito antes, é uma combinação de estilos de Kung Fu do norte e do sul, e tem as posturas baixas, chutes de longo alcance e trabalho de pés rápidos do Kung Fu do norte, juntamente com poderosas técnicas de mão de longo e curto alcance, rasteiras, arremessos e bloqueios articulares. Combina socos retos e socos traseiros com golpes do tipo Hei Macker. Para quem não sabe o que é um soco estilo Hei Macker, é um golpe poderoso. Usando muita força corporal, ele tem a mesma ação de um soco cruzado. Mas o movimento dos ombros e do quadril cria mais força de balanço amplo, que podem ser desferidos com os punhos ou antebraços. O estilo enfatiza uma rotação muito rápida e poderosa dos quadris para maximizar a força dos golpes, e eles são realmente muito poderosos. Shoe Li Fu usa força interna relaxada, rotação ampla do quadril e ação de chicote nos golpes, para combinar velocidade com força. Os praticantes usam os Hei Macker muito largos e são praticados principalmente para fins de treinamento, embora possam ser muito eficazes, mas podem ser encurtados e apertados para torná-los mais difíceis de defender. Alguns praticantes podem realmente tirar esses Hei Macker se forem rápidos o suficiente, especialmente porque são combinados com socos traseiros e socos em linha reta. Os golpes tipo moinhos de vento, esse estilo de golpe é semelhante ao soco do Wung Shun, também podem ser usados para derrubar a guarda do oponente para abri-lo para outros golpes. Ao contrário de muitas outras artes marciais chinesas, Shoe Li Fu contém uma grande variedade de técnicas, incluindo socos de longo e curto alcance e outras técnicas de mão, cotoveladas de todos os ângulos, um grande arsenal de chutes poderosos, raspagens eficazes, quedas, chaves de articulação e luta em pé, tornando um dos sistemas de combate mais completos. Ele também tem um trabalho de pés muito amplo. Há também um foco no treinamento com armas, com várias armas usadas, e eles têm sua própria versão do boneco de madeira. Há muito condicionamento das mãos, antebraços e treinamento de força. A filosofia de combate do Shoe Li Fu é atacar com uma enxurrada de golpes, em vez de apenas um movimento. Outro aspecto das técnicas do Shoe Li Fu é contra-atacar um ataque direto com uma técnica circular e um ataque circular com uma técnica direta. Além dos golpes com os nós dos dedos, também existem os golpes com a palma da mão e os golpes com a mão em forma de faca, que são desferidos por meio do chicote da cintura. Outro condicionamento básico comum entre todas as artes marciais tradicionais chinesas é o treinamento de postura. O treinamento de postura é o treinamento para o equilíbrio estático, não é para combate. No Shoe Li Fu, além de treinar o equilíbrio, o treinamento de postura também treina o praticante para prender a consciência do corpo físico ou a inteligência sinestésica e proprioceptiva da posição ereta da coluna vertebral da pessoa. A posição vertical da coluna é importante, pois serve como um pivô para os balanços dos braços, muito parecido com o rotor de pivô central das pás rotativas da hélice do helicóptero. Uma vez que o praticante se torne proficiente em posturas estáticas, ele atualizará para o treinamento em movimento. Outros exercícios de condicionamento importantes são o condicionamento das articulações dos pulsos, cotovelos, ombros, joelhos, tornozelos. Cada uma dessas articulações tem papéis na geração de força de múltiplas técnicas, golpes, arremessos, evasões, dentre outras técnicas. A prática de Kung Fu Shoe Li Fu não se resume apenas à autodefesa e à vida até a velhice. Trata-se de viver na melhor forma física possível, tanto por dentro quanto por fora, bem como na forma mental e emocional máxima. Quando uma pessoa aprende Shoe Li Fu Kung Fu, está começando uma jornada. É uma jornada que melhorará suas vidas de várias maneiras. O estudo desenvolve força, poder e flexibilidade. Ensina técnicas práticas de autodefesa e métodos de combate. Mais do que isso, o estudo também desenvolverá disciplina, equilíbrio mental e físico e harmonia e um profundo senso de conquista e contentamento. É uma arte com muitas facetas que abrange muito mais do que apenas lutar. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.